Cheguei gente do Brasil! É isso aí, cheguei! Chefe Ronaldo Zara, hoje adivinha o que eu vou passar para vocês hoje? Como vocês viram aqui, vou passar para vocês hoje uma ideia bem legal. Estamos chegando aí no Natal, então acho que é divino ensinar algo diferente. Vou ensinar nesse vídeo para vocês, para vocês que queiram aprender, que queiram passar pelo passo a passo aqui, a qual eu vou dar muitas dicas para vocês tirarem um panetone de excelência. Às vezes as pessoas me perguntam por que o panetone fica ressecado. Quer entender por que fica ressecado? Pega o passo a passo aí, correto, como fazer para o panetone não ficar ressecado, quando vocês fazem o panetone e fica aquele panetone que você faz assim e ele começa a esfarelar. Então, a dica principal é tirar um panetone, é fazer uma massa a qual você atinja o ponto de véu. O ponto de véu é a fórmula ideal a qual vai fazer com que o seu panetone te propicie esse evento maravilhoso que são as fibras do panetone. Quando você rasga o panetone, ele sai assim, ele não quebra. Com certeza, essas fibras você só vai atingir dando o ponto de véu. E como chegar ao ponto de véu? Eis a questão. No passo a passo eu vou te ensinar a chegar no ponto de véu, vou te falar no passo a passo o que você precisa fazer. Então, se você quer aprender o meu panetone Floresta Negra e chegar a um ponto de véu, é só você seguir o passo a passo aí, não pular o vídeo. Isso é muito importante para mim, para o canal, que você não pule o vídeo. Quanto mais você assistir, é melhor para mim. E se inscreva, se você ainda não é assinante do meu canal, se inscreva aqui embaixo. Assine, acione o sininho, que assim que novos vídeos forem feitos aqui, vocês terão as notificações. Se vocês assinar, escrever e acionar o sininho. Então, pegue o passo a passo aí, o panetone Floresta Negra, uma dica espetacular para você fazer e vender. Segue o passo a passo aí que você vai ver que passo a passo incrível. Então, vamos começar o nosso panetone pela esponja. Vamos à receita da esponja. Vamos aí colocar 400 gramas de farinha de trigo, uma farinha de trigo especial. 150 ml de água, bem gelada. 4 gemas de ovos, usa aquele ovo extra. E 60 gramas de fermento biológico ou seco. O seco, vocês usam aquele granuladinho seco, vocês podem usar 30 gramas. Vamos colocar aí, numa bacia, o fermento, a farinha, a água geladinha, a água que nós vamos utilizar aí e as gemas. Esses ingredientes são da esponja. Vamos agora mexer essa esponja muito bem mexida. Vamos deixar ela aí no ponto de véu, mais ou menos no ponto de véu. O que é o ponto de véu? O ponto de véu é quando a gente faz uma massa e ela fica elástica. Esse é um dos fatores a quais deixa que o panetone ou qualquer massa, ele tenha fibra. E por que água gelada? Água gelada, ela vai te dar mais estabilidade para você mexer sua massa o tempo necessário para que ela não queime o glúten e não esquente. Que na verdade ela pode até cozinhar esse glúten de tanto mexer ela. Então com a água gelada, te proporciona um tempo maior para você manusear a massa e chegar a um ponto de véu, uma massa elástica. Aí vocês vão vendo, eu mexendo a massa, cada vez mais que eu vou mexendo, a massa vai ficando mais elástica. E isso é o que eu quero que essa massa atinja. O ponto de véu. Vamos misturar agora na mesa com o auxílio de um raspador plástico. Aqueles puxa saco, eu estou utilizando esse meu aí vermelho. E vou aí amassando a massa de forma com que ela vai ficando cada vez mais elástica. Vocês podem perceber aí, se vocês notarem, a massa vai ficando, vai pegando elasticidade. E ao mesmo tempo, como a água foi colocada gelada, ela não vai queimar esse glúten, porque não tem como. Agora se você coloca numa maceira que ela tem uma velocidade rápida aí, com certeza, com a quantidade de massa que eu estou fazendo aqui, ela pode aí esquentar a massa e queimar o nosso glúten aí. Então, que vocês façam assim, do formato que eu estou fazendo aqui, que com certeza você vai chegar ao ponto de véu na massa aí. E vai percebendo que a massa vai pegando uma elasticidade. Aí, se vocês perceberem, eu estou colocando a câmera um pouquinho mais aí na edição. Foi colocado um pouquinho mais rápido, mas aí eu não estou fazendo essa rapidez que está fazendo aí. Aí é para o vídeo não ficar muito comprido. Então, vocês podem perceber aí que está um pouquinho rápido, mas é na forma natural de mexer. Então, vocês vão fazendo aí no sentido normal que vocês mexem uma massa, como vocês viram no começo. A massa está pronta aí praticamente. Olha aí que ela começa a ficar no ponto de véu aí. Ela está quase pronta, a nossa esponja. Vou colocar ela para descansar agora dentro da bacia. Então, vou colocar ela aí para descansar. Vou deixar mais ou menos uns 20 minutos, enquanto eu faço a massa do panetone. Vamos agora à segunda parte. 600 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de açúcar refinado e 10 gramas de sal. Aí eu estou apontando porque o sal já está aí dentro do açúcar. Vamos usar aí 16 gemas de ovos. Lembrando que esses ingredientes são agora da massa. 300 gramas de margarina ou manteiga bem gelado. 20 ml de essência de panetone. Se não tiver de panetone, vocês podem usar de laranja. E 200 ml de água bem gelada. Se possível, colocar ela na geladeira, na congeladora e criar aquela crosta, assim, na lateral, para que fique bem gelado mesmo. Vamos colocar aí tudo na nossa vasilha. Eu coloquei em uma bacia. E vamos misturar bem isso aí. Vocês vão perceber que a massa vai ficar um pouco mole. Mas é isso mesmo. Ela não pode ficar dura. Ela vai pegar estabilidade, vai pegar o ponto correto. Assim que misturarmos ela na nossa esponja. Então, é uma massa delicada de fazer. É um pouco trabalhosa. Mas o efeito que ela vai proporcionar de tanto você mexer ela, e o formato que vocês fazem, o modo como você mexe ela, que você trabalha com ela, ela vai te proporcionar um panetone muito bom. Geralmente, as pessoas fazem panetone, geralmente em padarias, eles fazem uma massa que ela fica parecendo um pão doce com gosto de panetone. Por quê? Porque eles não chegam a ponto de véu. E isso faz com que a massa fique seca. Você come, às vezes, um panetone aí, que dois dias que ele foi feito, a massa está seca. Vocês podem perceber que a massa não está ficando dura. Ela está ficando mole. Mas isso é normal. Ela é assim mesmo. Vamos agora reservar ela na geladeira. Deixar ela um pouco gelar. Até que a nossa massa da esponja cresça. Então, é esse ponto que vai ficar aí no começo. É isso aí. Está pronta. Vou colocar na geladeira agora, até que a nossa esponja fique boa. Então, depois de 20 minutos, a nossa esponja cresceu. Ela está pronta aí. Vamos agora adicionar a nossa massa a essa esponja. E aí sim, agora vamos trabalhar mais, porque agora aí a nossa massa ficou mais geladinha. Então, vai dar um pouco mais de tempo para que possamos atingir o ponto de véu. Lembrando, sempre no ponto de véu, massa elástica, isso te proporciona uma qualidade de massa sensacional. Essas são as dicas que às vezes a gente deixa passar em branco. E quando vocês produzem o produto, não tem a qualidade necessária que precisa ter esse produto. No caso aqui, o nosso panetone. Aí eu vou mexendo aí, só para misturar dentro da bacia, vou colocar na mesa. E aí sim, vamos dar uma ênfase bem maior, trabalhando um pouquinho assim, utilizando um pouquinho de óleo, para não colocar farinha na mesa, para que não resseque nossa massa. Mas sim, uma camadinha fina de óleo em cima da mesa, para que essa massa não grude. E de vez em quando, passar um pouquinho na mão. Aí eu estou colocando esse pouquinho de óleo que falei, para que unte e não grude a nossa massa. Porque vamos trabalhar aí, a atingir o ponto de véu. E se você colocar farinha, você vai fazendo com que a massa vai ficar cada vez mais ressecada. O óleo já não faz isso. Ele não vai dar diferença na massa, pelo contrário, ele vai até atingir uma maciez na nossa massa. Vendo que aí não vai muito óleo. É praticamente pouquinho, é só para que você tenha aí o tempo necessário para mexer sua massa. E que ela não fique grudando nem na sua mão e nem na mesa. Vocês podem perceber que ainda ela está grudenta. É o sentido aí. Quanto mais a gente vai trabalhar com ela, esse grude dela aí vai pegando mais estabilidade. Ela vai ficando mais sequinha e sem utilização de farinha. Já já eu passo mais um pouquinho de óleo aí na mesa. Vou mexendo, vocês vão percebendo aí que aparenta que ela vai ficando cada vez mais elástica. E isso que é o que eu quero. Isso é o que a massa precisa. Vocês podem perceber aí que quanto mais eu vou mexendo, mais ela vai ficando elástica. Isso é o que eu quero com essa massa. Vamos aí trabalhando o processo de mexer a nossa massa. Agora estou utilizando aí dois. É puxa saco, são esses plásticos. Vocês podem perceber aí, que aí eu dei uma pulada no vídeo. E vocês podem perceber que a massa já começa a não ter aquele grude na mesa. Ela vai começando a ficar um pouco mais seca e sem utilização de farinha. E sim, no processo aí que vocês estão vendo, eu só mexendo ela. Colocando um pouquinho de óleo de vez em quando, só para que ela não grude tanto na mesa quanto na mão. Então é um processo lento, que deixa a sua massa bem elástica. O ponto de véu é mais ou menos isso aí. Quase chegando ao ponto de véu aí. Vocês vão vendo que você vai abrindo a massa, ela vai ficando fininha, como se você tivesse abrido um chiclete. E aí ela não está abrindo, que vocês vão ver que ela vai estourar. Então não está no ponto ainda. Quando você começa a fazer isso e ela não estourar, vocês podem ver que embaixo ela estourou um pouquinho. E o processo, ela não estourar. Então vocês vão mexendo mais e mais. Quanto mais ficar com o ponto de véu, com a elasticidade, com certeza você vai atingir no seu panetone aquelas fibras. Que tem esses panetones famosos aí. Aquela fibra, sim, vai fazer com que seu panetone, como é um panetone caseiro, aí pelo menos um mês, você consegue ele bem fechadinho numa embalagem, você consegue deixar ele com uma umidade. Tranquilamente ele vai ficar úmido. Ele não vai ressecar, mas que você tenha que deixar ele dentro de uma embalagem onde não entre ar. E a certeza absoluta que esse panetone tem uma durabilidade de 30 dias. Eu já fiz isso aqui, já fiz o teste. Ele ficou 30 dias sem estragar e ainda com a qualidade muito boa. A minha massa está quase chegando ao ponto que eu quero. Terei que mexer mais um pouquinho aí. Vocês podem ver aí, eu coloquei um pouquinho de óleo para que ela não grude. É isso que vocês têm que fazer. E essa massa, gente, é sensacional. É uma massa caseira aí, vocês veem que é uma massa caseira, mas que se torna uma massa profissional. E você podendo fazer aí, multiplicando essa receita aí em várias vezes, você pode fazer aí na sua padaria. E numa maceira que dá muito... Tanto é que eu fiz esse panetone aí, tem aí no canal. Ele feito em produção. Isso é uma coisa sensacional, que ajuda muito. A única química que tem nessa massa aí é a essência. E se caso você queira colocar aí o melhorador de farinha, é só você comprar, olhar na embalagem. E na embalagem mesmo ele vai te dizer, tanto no melhorador como no antimofo, se você quiser colocar o antimofo. Então, só mais uma dica que eu dou para vocês aí. Ou se vocês queiram deixar ele normalmente assim, natural, não adicione nada e faça para vocês comerem em casa aí. A nossa massa está chegando no ponto de véu aí. Estou abrindo para vocês verem. E aí está perfeito. O ponto de véu, ela não está estourando. Está uma elasticidade. Furou um pouquinho ali porque pegou meu dedo ali. Então, ela pegou, está pegando mais elasticidade. Esse é o ponto de véu. Vocês podem perceber que a massa está sensacional. Vai. Nessa massa aí, eu vou tirar seis panetones. Muito bonito. Muito bom. Mas, é assim. Essa massa está pronta. Agora eu vou adicionar um pouco de chocolate nela, porque eu vou fazer para vocês o panetone de floresta. Bom, está pronta a massa. Basicamente, é a massa de panetone. Massa de panetone. Vocês conhecem. Quem não conhece, está aí no canal. Vou deixar na descrição do vídeo. A massa do panetone. O que eu fiz nessa massa de panetone? Quando eu vou misturar todos os ingredientes em pó, eu acrescento chocolate também. Acrescento chocolate. Vou marcar, está marcada na receita aí quando vai de chocolate. Misturo bem. Depois, coloco a esponja quando pronta. Faço a mistura. E transformo nessa massa maravilhosa aqui. Que vai ser o panetone de floresta negra. De vez de colocar frutas, vou colocar cerejas picadas. Vai estar na descrição do vídeo a quantidade de cereja. E um pouco de chocolate, gotas. Vou deixar também aí a quantidade que vou pôr. Vou misturar isso aqui muito bem. Depois de misturado, misturei bem. Vou passar um olhinho agora na mesa. Vou despejar essa massa aqui. Para que misture tudo. Estou bem misturado. Vou cortar seis massas. Esse panetone, essa massa, me rende seis panetones. Seis de 500 gramas. Corto seis. Cada um corto de 550 gramas. É o que vocês devem fazer. Para quando ele assar, ele vai perder essas 50 gramas. Ele vai perder no vapor do forno aí. Então, vou dividir agora em seis partes iguais. Vou bolear. Vocês já sabem como eu vou bolear. Vou deixar boleadinho aqui. Vou cortar para vocês como que eu faço. Mais vezes de pesos. 550 gramas para cada um. Tenho minha balança aqui do lado. Vou colocar ali para vocês verem como é que faz isso. Está aí. Deu seis. Agora eu vou bolear essas seis. Boleei. Vou colocar num canto as seis. Deixar elas crescer cobertas com um plástico. As frutas aqui, gente. A quantidade. Vocês aqui decidem. Se vocês querem com mais fruta ou com menos fruta. Eu coloco essa quantidade. Que eu gosto de colocar essa quantidade. Mas vocês podem colocar um pouco menos ou um pouco mais. Vai depender aí do que... Como você gosta de desenvolver os seus panetones. Aqui é um panetone de floresta negra. Estou boleando as seis bolas que dá na massa. Seis bolinhas. Seis massas. Quando vocês verem que comece a grudar assim. Use um raspador. Para que eles puxam saco. Ou use mais um pouquinho de óleo. Na mão. Está aí. Todas estão aqui. Agora eu vou deixar descansar mais um pouco. Cubra com um plástico. Deixa descansar por uns dez minutinhos. Quinze. Você vai bolear isso de novo. Vai bolear mais uma vez. E na próxima vez que você vai bolear duas vezes. Essa foi a primeira. Eu vou bolear mais uma. Na terceira você já coloca nas formas. São três vezes que a gente vai bolear isso aqui. Essa foi a primeira. Bom. Já deixei ela descansando. Vou bolear mais uma vez. Vou colocar de lado aqui. Para ela descansar mais uma vez. E a próxima já vou bolear. E colocar nas formas. Ela já está começando a fermentar. Vou deixar as seis aqui de novo. Cubra mais uma vez com o plástico. Deixa descansando mais uns dez, quinze minutos. Aí depende. O seu tempo. Eu deixo dez e quinze minutos. Bom. Agora. Vou fazer a última boleação aqui. Vou colocar nessas formas. Ela tem capacidade para um panetone. Um chocolate todo de quinhentas gramas. Como vocês viram aqui. Tem quinhentos e cinquenta gramas. Ele vai entrar com quinhentos e cinquenta aqui. E quando. Depois de assado. Ele vai sair com mais ou menos quinhentos e dez. Quinhentos e quinze gramas. Vai perder um pouco na vaporização aí. Que sai após o assamento. E vamos lá ver como que vai ficar agora. Agora. Vou bolear novamente. Enquanto que você deixa bem fechadinho. Coloque dentro da forma. Colocou dentro da forma? É isso aí. Agora. Vou bolear as outras seis aqui. E vou mostrar como ficou no final. Se vocês fizeram do jeito que eu faço a massa. Vocês vão tirar panetones e chocotones. Excelente. Agora se vocês pular a etapa. Querem fazer rápido. Provavelmente não vai ficar panetone bom. Ele pode ressecar aí depois de assado. Então é bom vocês seguirem o passo a passo correto aí. É uma massa que exige aí bom tempo. Para ela ser feita até o seu assamento final. Desde que você faça ela com cuidado. Com carinho. Atinge aos pontos que eu mostro aí. Vocês irão tirar. Belas receitas de panetone e chocotone ali. Com essa receita que eu passei aí. Tá aí. Como vocês podem ver aí. Deu seis panetone. Seis. Panetone. Floresta negra. Como vocês viram. Vou levar para crescer agora. É o mesmo tempo de duas horas e meia até três horas. Para ele crescer e desenvolver. E até o seu assamento. Então vamos levar para a estufa para crescer agora. E de duas horas e meia a três horas. Quase três horas. Crescendo. Ficou assim. E vai para o forno agora. Vamos para o forno. Não vou pincelar nada. Porque depois de assado eu vou decorar. Então não vou pincelar nada. Vou assar desse jeito que vocês estão vendo aqui. Bora para o forno. Tá aí. O panetone. Como ficou. Esse é o panetone Floresta Negra. Vou fazer um acabamento em cima aqui com chocolate fracionado. Vocês podem fazer com chocolate puro. Temperando ele. Mas vou mostrar para vocês aqui. O que vocês podem fazer. Vou dar uma ideia de decoração. Vocês podem fazer em inúmeras outras. Mas vou colocar uma ideia aqui em cima desse panetone. Segue aqui câmera. Vou mostrar para eles como eu vou fazer isso daqui. Vou mergulhar. Aqui é um chocolate fracionado. Você não precisa temperar ele. Eu gosto de trabalhar com esse chocolate. É muito gostoso. A marca que eu trabalho é muito boa. Você vai dar uma mergulhada no seu panetone Floresta Negra. Vai deixar escorrer o excesso. Vai ficar assim. Vou dar uma decoradinha aqui. Vou colocar aqui umas raspas. Para decorar. Só para mostrar que é um Floresta Negra. Vou colocar uma cerejinha. Sem muita frescura. Vocês podem caprichar mais. É como eu disse. É uma ideia do que você pode fazer. Vou fazer mais um. Uma massa é muito fofa. Não aperta muito. Ele pode afundar para dentro. Está aí. Mais um. Vou colocar uma raspinha branca. No detalhe. Essa raspinha aqui. Eu raspei e deixei na geladeira. Para que ela fique durinha. E você tenha acesso a pegar ela com a mão. Olha aí no detalhe. Depois deixa cristalizar isso aqui. Antes de colocar na embalagem. Esta embalagem. Vende aí em casa de embalagem. Depois ela tem uma tampa. Que é essa tampa aqui. Vou colocar depois para vocês verem como é que fica. Olha aí. Se você achar. Que o melhor. É colocar mais chocolate. Você pode decorar mais. Você pode enfeitar mais. Não tem problema. Você pode colocar onde você quiser o seu chocolate. Para mostrar que é um floresta. Pode misturar. O chocolate branco. Lógico que ele vai endurecer aqui. Aplica uma cerejinha aqui no meio. Joga um pouquinho de açúcar. Para dar aquela sensação de neve. Tanto nesse. Quanto nesses dois. Está aí. Um panetone. Floresta negra. É uma ideia que vocês podem fazer aí no dia a dia de vocês. Vocês podem. Fazer milhares de ideias. Milhares de decorações. Pode arriscar com chocolate. Aqui é uma ideia. E está aí. Agora. Vamos para a câmera puxar. Que agora o Zara vai terminar essa aula. Para falar para vocês desse panetone. Cheguei gente no Brasil. Olha o Zara dando esparada. E gente. Para terminar o vídeo. Aí. Chocotone. Floresta negra. Paletone. Floresta. Quando eu falei chocotone. É paletone. Floresta negra. Está até caindo chocolate aqui. Olha que belezura que fica. É só vocês. Pegar o passo a passo. Correto. Fazer. Ganhar dinheiro. Ó. Tratar dos filhos. Vou tratar dos barrigudinhos meus. Vou vender isso aqui para o professor da rua. Vou ganhar o trocadinho dele aí. Ó. Mentira. Brincadeira. Então é isso. Ideia maravilhosa. Vocês também podem ter marcas e ideias. Mais ideias. E mais ideias. E mais ideias. Façam. Vendam. Ganham dinheiro. Que o bom Deus. Que é isso da gente. Todos os dias. Em todos os nossos vídeos. Sempre a presença de Deus. O nosso Deus. Todo-Poderoso. É isso. Fiquem com Deus. Ah. Pera aí. Se gostou. Dê um joinha. Compartilhe com o Globo. Se inscrevam. E ó. Beleza da cura para todos nós aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e Ele quer. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto